A morte, oh pátria amada, idolatrada, salve, salve Trazido o sonho intenso, o raio vívido De amor e de esperança a terra cresce Se teu famoso céu visor e líquido A imagem do cruzeiro resplandece Girante pela própria natureza É fera, esporte, palme do colosso Se teu futuro esteja essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, resto do Brasil, oh pátria amada Dos filhos desses sonhos, mãe, gentil Pátria amada, Brasil